Olá amigos do Autos TV, vocês já viram a série de vídeos que a gente fez com o Onix LT e hoje eu estou aqui com esse carro para a gente mostrar um pouco de opções, um vídeo diferente de personalização e de acessórios para esse carro, afinal você já viu que ele vem com o pacote LT3 que é mais caro, R$ 61 mil, mas na versão de entrada, se você compra o básico, ele não vem nada disso quais são as opções que você tem para personalizar, para customizar o seu Chevrolet Onix é o que você vai ver nesse vídeo aqui no Autos TV E eu estou aqui com o Alex da Hercule Sound e a gente vai mostrar essas opções de personalização aqui com você ele é o especialista nesse assunto e ele vai mostrar acessórios externos, iluminação, engate, calha tudo o que tem, depois a gente vai mostrar dentro do carro o que é possível fazer Quando a gente fala de acessórios exteriores, Alex, tem muita coisa que dá para trabalhar aqui no Onix Tem sim, tem toda a parte que não vem mesmo nele, que é a parte de rodas que a gente trabalha com calota no início do carro, no patamar de começo desse carro, aí esse carro já saiu com roda, já é mais legal, que já é o T3, como você vai falar Então, aqui como a gente estava falando, esse carro já tem o pacote LT3 mas o Onix mais barato que você compra na concessionária, ele vem com calota, aro 15 e aí você vai ter que customizar, fica legal com a roda Exatamente Tem essa questão da trava, né Alex? Como é que é? Tem aqui com o parafusilante furto, se vocês verem aqui, ele é bem lisinho, tá vendo? Ele só tem um desenho aqui, parece até um ursinho É verdade É um segredo dele mesmo, para não evitar o furto de roda, né? Aqui, pelo menos na minha região, o carrão, o tatuapel pessoal, infelizmente, rola bastante É um jeito que você se protegeu É comum no Brasil todo, né? Infelizmente, cara E tem friso também, né? Sim, aí você tem o friso na coloração do carro, seguindo o vinco dele, né? Além do friso na coloração, que ele vem escrito o nome do carro mesmo, ou o nome da montadora em si, geralmente é o nome do carro Você tem a opção de calha de chuva, para o cara que é fumante aí, precisa abrir um pouquinho na chuva Então fica bem legal também Partindo para a traseira do carro, você tem algumas opções bem bacanas Essa versão, como você falou no início, é uma versão um pouco mais sofisticada Ela tem sensor de estacionagem original, mas não são todas que tem E é necessário para a visão desse carro mesmo É, porque é ruim aqui, né? O vigia não é grandão Eu, né? Que eu falo, se a pessoa não gosta de nada customizado, pelo menos o sensor ela tem E no pacote LT1 não traz nada disso, né? Infelizmente, aqui o ideal seria o sensor de engate, né? Como eu estava até comentando e brincando Essa coloração aqui, o funileiro nunca vai acertar Então é melhor colocar engate para evitar dor de cabeça Bom, Alex, aí olhando o Onix por dentro A gente tem muita opção também de acessórios O que você destacaria para a instalação no Onix aí? Além dos acessórios, você tem que aumentar o visual desse carro, né? Que ficou maravilhoso, eu não tenho o que falar Essa tela flutuante de multimídia ficou muito legal O volante mesmo ficou bacana pra caramba Eu estou me sentindo dentro de um Cruze, literalmente O carro estava muito bonito, muito bem acabado, tá? Ficou legal, o acabamento é igual, mesmo nesse pacote, né? Mas, por exemplo, no LT1 não tem nem a multimídia MyLink, né? Fica um sistema mais pobre, né? Um visual mais pobre, acredito eu que não deva ter comando no volante também Não, tem nada disso Eu ainda não tive a grande oportunidade de ver esse carro por aqui na loja Vamos lá, aqui tem algumas opções Desde o básico, que seria um módulo de distribuída de vídeo da Touri Que você usaria e realmente funcionaria Não perde garantia de carro, mantém aí um protocolo bacana Então, clicou na chave, sobe os vídeos Apertou, segurou, ela desce os vídeos Isso também eu acho muito importante, né, cara? Você compra o carro, aí você quer a comodidade de trancar Só que aí alguém esqueceu o vidro de trás E acontece com frequência Muito, muito, muito Eu uso muito a questão de deixar o carro na rua Tá batendo só em cima Quando eu tô andando até o carro, eu aperto e ele abre os quatro vidros Pra sair aquele calor de dentro, né? Ajuda muito Principalmente o carro com um banco de couro Aí é um sensor, é um módulo, na verdade, que vocês colocam, né? Isso, um módulo de distribuída de vidro, né? É, ele é um sistema mesmo que você pluga na porta da botoeira do carro Pluga no chicote original e ele faz todo esse sistema de automação Não perde garantia com isso Não, não, totalmente plug and play Pode ficar despreocupado Legal Além disso, nesse carro Quando você tem uma central multimídia completa como essa Você tem a opção de desbloqueio dela Que seria com as peças da Fafitec, né? Você aí tá com desbloqueio, uma TV Full HD Pra ficar bacana Se você não tiver a central multimídia Você vai... Perdão, se o carro não vem com a central multimídia Você vai ter que entrar com uma central multimídia mesmo Seria uma Icon ou algo do gênero Legal Aí tem muita opção, né? Tem, tem, tem bastante marca no mercado aí Legal Além disso, pra esse carro A gente trabalha com películas Películas de alta temperatura Películas de privacidade Películas anti-vandalismo Aí que a World Film oferece Eu trabalho bastante aqui na loja Tem o sistema de pedal da Touri Que é bem bacana Pra gente tirar o acelerador eletrônico Como que funciona? Isso aí é legal também explicar Aqui tem várias opções de uso, né? Você tem seis opções de uso Que seria o quê? Você aumentar a potência dele Tirar o delay do acelerador mesmo Então ele fica mais forte Parece ser mais agressivo É bem bacana E uma das funções Que é a mais interessante pra mim É o modo manobrista Então vai deixar o carro no manobrista Você limita ele até 20 por hora Então o manobrista já não vai sair Dando um passeio com o seu carro por aí E acontece muito Isso é bom e é muito seguro, né? Sim, sim, sim É uma segurança pra você, né? Estacionar um carro na rua Você limita ali o acelerador Até 10, 20 quilômetros E você não vai sair do lugar Legal Bom, Alex E também tem a questão de som, né? Som é também Carro-chefe aí, né? Praticamente, né? Sim Hoje você fica mais tempo Dentro do seu carro aí Muitas vezes do que na sua casa, né? Não tem nem o que falar Você volta pra casa pra dormir Sonorização é uma coisa Que eu gosto bastante Eu dou muito valor aqui na loja, tá? Até pros meus carros mesmos Particulares Esse carro veio com um sistema bem legal Os outros Onix não vinham Então você tem a opção De colocar um Twitter aqui na frente Se você ver bem Bem posicionado aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Twitterzinho aqui Mas lembrando É a versão que já vem com multimídia O LT1 não tem nem som Que chato, hein? Esse deixou a desejar E o que que tem o pacote, assim, básico De subcoaxial, essas coisas? Então, qual que é a ideia legal pra esses carros? Você fazer um kit de qualidade, né? Seria um kit high-end Que o pessoal chama Não precisa gastar um rio de dinheiro Mas você tem algumas marcas Como o da Opera Que a gente trabalha bastante aqui na loja Então você vai ter um kit duas vezes pra frente Você vai ter um Twitter em cima Um midi embaixo Um médio grave Fazendo aí um palco sonoro Atrás você vai ter um retorno Que seria um coaxial E um subwoofer Pode ser um slim Caso você não queira perder Aí o espaço no porta-mala Caso você não queira nem entrar Com o amplificador Você tem uma caixa amplificada Que ela já vem pequenininha Certinha pra você trabalhar Então são as opções Que você tem aqui pra esse carro E aí fica um som legal Ele tem uma construção boa Você pondo um kit assim A ideia aqui não é você sair aí Pra fazer baile na rua A ideia aqui é você ter um som de qualidade Pra dentro do carro E eu acho que é todo mundo Que procura essa parte mesmo Verdade A qualidade tá mais em alta hoje A qualidade de áudio Tá muito mais alta Do que um trio hoje Não desmerecendo o pessoal Longe disso Sim Legal Bacana E aí em termos de multimídia Como você falou Tem bastante opção de multimídia também A multimídia dá pra instalar Aqui quando não vem Vocês tiram essa parte Como é que é isso Então na realidade Da mesma forma que o HB20 Também veio assim Ele vem com tela flutuante Então aqui ela vem com espaço de um din Você só encaixa a outra central multimídia Ah aqui tem um encaixezinho Vou mostrar pro pessoal Tá vendo aqui É que vai ficar bem fixo o acabamento Mas aqui você já vê que são duas peças É verdade É verdade Aí ele fica com a tela flutuante Tem várias opções Exatamente Tá vendo Então você compra o carro Que não tem nada Você pode colocar uma multimídia legal Do mesmo jeito Só trazendo a Hercule Sound Que a gente resolve Alex Se quem quer fazer a modificação Tem um carro Quer trazer pra colocar acessórios Deixa o contato aí da Hercule Sound Pode trazer aqui na nossa loja Eu tô na rua Almirante de Acheita Número 343 Aqui no Carrão Próximo a conselheira do Carrão Aqui Tem um serviço do Ebitraz Posso instalação a domicílio O que precisar Estamos aí Telefone e redes sociais 946-32-3091 Pode procurar com o Hercule Sound Que você vai achar tranquilamente YouTube Instagram Facebook Legal É isso aí Então pessoal Demos as opções pra vocês De modificação De customização De acessórios Para o Onix LT Que é o carro mais vendido do Brasil E tem muita opção De sonorização De acessório exterior Módulos E tudo mais Pro seu carro Aqui na Hercule Sound E tudo mais De acessórios De acessórios